Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal Então é Natal E começa outra vez Então bom Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então bom Natal Amarelo e vermelho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh